Olá viajante, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal by Luana Nemi. E é bom lembrar que não existe voo direto para Cancún na Riviera Maya. É necessário fazer uma conexão em Miami, Panamá ou na cidade do México. E o voo pode durar até aproximadamente 13 horas com as conexões. Mas não tem problema, aí vamos nós, hein? E hoje vamos a Valadolide, na Riviera Maya, no México. Se você está hospedado em Playa del Carmen, são 142 quilômetros e de carro leva uma hora e meia para chegar lá. Playa del Carmen é uma cidade turística litorânea do México, localizada na faixa costeira caribenha da Riviera Maya, na península de Yucatán. A cidade é um belíssimo centro turístico e é conhecido pelas praias repletas de palmeiras e pelos recifes de corais. Mas se você se encontra em Cancún, serão 158 quilômetros de e uma hora e 45. Mas vale a pena porque tanto a cidade de Valadolide quanto o cenote de Oxma são visitas imperdíveis e super agradáveis. Então vamos lá! E Cancún, essa cidade situada na costa do Mar do Caribe, é conhecida por suas praias, seus vários resorts e sua vida noturna. Agradeço desde já o seu like, me siga no canal e compartilhe! E aí viajante, vamos para a Valadolide? Vambora! Valadolide, fundada em 1543, tem hoje uma população de 50 mil habitantes, é uma cidadezinha super charmosa por conta da sua arquitetura colonial espalhada toda pela cidade e influenciada pelos colonizadores espanhóis. A calçada de Los Frailes é uma rua importante porque liga o centro da cidade ao convento de São Bernardino de Siena. São 700 metros de distância, mas vale muito a pena o passeio até chegar lá. E viajante, o convento de São Bernardino é também chamado de Convento de Cisal, data de 1552, tem origem franciscana e abrigava frades que trabalhavam na catequização do povo maia. Hoje, o local possui uma igreja e um museu. Bonito, não? Tchau! 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 E continue seu passeio porque logo logo você vai ver a igreja da cidade. A igreja, é claro, está localizada bem em frente à praça da cidade. É a igreja de San Gervásio, ou Servácio, construída em 1543. E a pracinha principal de Valladolid se chama Parque Francisco Cantón Rosado. A praça é muito bonitinha, com movimento de turistas procurando novidades ou um lugar tranquilo para descansar. E aproveite para ir a Casona, em Valladolid. É um tipo de restaurante com suverniz, com drinks, enfim. O lugar é uma festa. Mais uma vez, mais uma vez. Cana! Canba! 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 Chumuk! Chumuk! Chi! Chi! Muito diferente do que o comercial. Algo diferente. Algo diferente. Algo diferente. Hidê! O Oxman. Nós vamos diretamente até Oxman. Ok? O que é Oxman? Oxman. usted se pergunta. What's Oxman? They promise me... Chegamos a Yucatán. Se você está pensando em ecoturismo viajante, venha ao cenote Oxman. Está localizado na Fazenda São Lourenço, no município de Valladolid. E a Fazenda São Lourenço tem uma estrutura muito boa que inclui bar, restaurante e piscina. Mas também existe a opção de ir somente ao cenote chamado Oxman, que é lindo mesmo. Para a Eucinote, que é a céu aberto, pode contar que tem vários degraus para descer e para subir. Mas nada exagerado e super vale a pena. Com água cristalina, ele está localizado a apenas 4 quilômetros de Valladolid. Olha só que espetáculo! Espetáculo da natureza antes de tudo, não é? Vale a pena! Aproveite! E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, espero que tenha gostado de tudo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau.